Eu peguei aquele filme de versão cinema, que é tudo muito escuro. Eu só lembro que tem uma parte que ele tá nu. Masu, aceita a Squad Stream aí. Eu já aceitei, animal. O Ibura também... Streama? Streama, streama. Tá fazendo live, Ibura? É, tô, pô. Então bota aí o Squad Stream, twitch.tv barra Ibura. Manda invite, Ibura, pra nós. Eu já tô no seu, animal. Deixa eu ver se eu consigo convidar ele. Eu quero que você se foda, eu tô falando com o Ibura, esse amizinho. Não vai não, cara. Se ele for partner, apenas, ele é, 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 é o Ibura, eu acho. Ó, tem um cara semi-nu aqui, tá, caralho, Ibura, você tá parecendo um, tá ligado? Aquele técnico, o viking, só que meio que mendigo. Sim, tô procurando aqui o Squad Stream, é que eu sou burro.